O FMI faz milhões de lucros. Milhões de lucros. O FMI não ajuda ninguém. A Troika não ajuda ninguém. A Troika afundou a Grécia. A Troika vai-nos afundar. Meus caros, é a altura de levantarmos a cabeça e de dizermos basta. O que é que nós vamos fazer? Já basta! 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 manages! É aquilo que afundar. É aquilo que afundar. Nós somos nós que elegemos o governo. Eles não são nossos patrões. Nós é que somos os patrões das pessoas que lá estão. Meus caros! Meus caros! É hora de agir. E não é com palavras mansas, não é com pessoas a choramingar, temos que agir. Todos nós temos as nossas dificuldades. Eu próprio, tal como aquela jovem, tirei um curso e neste momento estou completamente...